Olá amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família evangelizar nossa missão ao final deste dia, depois de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, nós queremos fazer a nossa oração da noite e você é nosso convidado, que nós possamos juntos olhar para o nosso Deus, voltar o nosso olhar para Ele, o nosso coração e além de agradecer, fazer também um exame de consciência, por isso nós queremos pedir a Tua presença, Espírito Santo, fala em nós, fala ao nosso coração, nos ajuda a lembrar de tudo aquilo que nós vivemos hoje e ao final deste dia entregar tudo nas mãos de Deus. Obrigado Senhor, obrigado porque desde o nascer do sol ou antes mesmo que ele nascesse, o Senhor já preparou tudo para nós, preparou como seria este dia, isso é dádiva Senhor, poder viver mais este dia é dádiva, é graça, é bênção. Obrigada por esta oportunidade Senhor, por todas as coisas que o Senhor preparou, por todas as pessoas que estavam ao nosso lado, pelo nosso anjo da guarda, pelos profetas que o Senhor coloca na nossa vida, por aqueles que nos fazem ouvir a Tua palavra, aqueles que nos levam a Ti, Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado até pelos irmãos mais difíceis de conviver, de tolerar, de suportar, porque através deles nós somos trabalhados por Ti, porque através deles nós superamos situações, nós perdoamos, nós aprendemos a amar, nós aprendemos a colocar a palavra em prática. Obrigado por tudo aquilo de material que o Senhor providenciou para nós, seja o financeiro, seja o alimento, seja o salário, sejam coisas que nós precisávamos hoje ter e o Senhor providenciou, obrigado Senhor. Obrigado pelo cuidado conosco, obrigado pelo zelo, obrigado por nos acompanhar, obrigado por estar ao nosso lado. E queremos te apresentar também Senhor, os nossos pedidos de desculpas, para que o Senhor nos perdoe por todas as coisas erradas que nós fizemos hoje, por tudo aquilo que nos tirou da graça, por tudo aquilo que nos impediu de Te olhar. Perdão Senhor, perdão pela oração rápida ou até pela falta de oração Senhor, que nós tivemos hoje. Perdão por não tratar as pessoas da forma como deveríamos tratar, perdão pela falta de gentileza, pelo mau humor, pela irritação. Perdão porque muitas vezes nós somos tão mal agradecidos. Perdão Senhor. Nós queremos que o Senhor nos ensine, nós queremos que o Senhor caminhe conosco de mãos dadas Senhor, para que nós possamos aprender a ter um coração como o Teu. Um coração capaz de amar, um coração capaz de perdoar. Um coração que não se cansa de amar, Senhor. Queremos nesta noite pedir a Tua graça. A graça da Tua benção. A graça do Teu alcance, Senhor. Alcança o nosso coração. Toca o nosso coração. Nos cura de toda tristeza, de todo desânimo, Senhor. Nos traz um novo, Senhor. Nós queremos ter um novo contigo. Nós queremos sentir a Tua presença, Senhor. Nós queremos ter forças para enfrentar todas as situações que nos amedrontam. no dia de amanhã. E queremos que o Senhor esteja ao nosso lado. Mãe querida, intercessora maior. Nossa rainha. Fica na nossa casa, Mãe. Acompanhada dos anjos. Porque a Tua presença traz paz. Porque a Tua presença traz oração. Nos protege, Senhor. Seja o nosso refúgio, o nosso amparo. Tirai todo o mal da nossa vida, da nossa casa. E de todos os nossos também. Que assim seja. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada noite.